A gente nunca tem fim, por que que a gente é assim? Agora fica comigo, e não, não desgruda de mim Vê se ao menos vinal e não me mastigue assim Que onde vai de nós mesmo, antes que a terra nos soma Sem grama, sem drama, por que que a gente é assim? Mais uma dose, é claro que eu tô assim A noite nunca tem fim, por que que a gente é assim? Você tem exatamente, três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar Você tem apenas um segundo Um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby Agora fica comigo, e não, não desgruda de mim Vê se ao menos vinal e não me mastigue assim Exatamente, três mil horas pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo, tudo pra me conquistar Você tem um segundo pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby A vida inteira Pra me devorar Não, não desgruda de mim Amém.